Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. É meus caros gamers, chegou o dia do julgamento, nós nunca esperávamos por isso, mas é oficial. Cyberpunk 2077 parece que está se voltando para o lado negro da força. Seria inevitável? Seria o lado negro corrompendo os nossos desenvolvedores prediletos? Seria este o fim da esperança? Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu acho que vamos passar para vocês essa notícia que, galera, Cyberpunk 2077 terá oficialmente microtransações. Você era o escolhido! Foi dito que você iria destruir o City, não se unir a eles! Trazer o equilíbrio para a força! Não jogar nas trevas! Cara, eu acho que eu nunca esperava ver isso, mas está acontecendo, cara. Está acontecendo e é muito, muito preocupante para a gente que se importa com a City, não é mesmo? Nossa, a gente já fez milhões de vídeos aqui falando de como eles trabalham bem, de como a gente curte a forma que eles tratam o público, digamos assim, que outras empresas não fazem, né? A gente pega os jogos antigos deles e todos são muito justos em questão de monetização. E agora saber que eles querem monetizar o Cyberpunk 2077 é uma coisa que faz a gente ligar o alerta vermelho, né? E, atualmente, eu não vou crucificar eles totalmente, mas eu já começo a ficar preocupado. Exato! E você vai entender o porquê. Galera, antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações para você não perder os nossos próximos vídeos, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, cara, é engraçado porque a gente sempre falou aqui na central, né? A gente defende a CD Projekt Red, a gente acredita que ela é a melhor empresa do mundo dos games da atualidade porque ela respeita o consumidor, o nosso tempo, o nosso dinheiro. Eles mesmos gostam de falar que eles deixam a ganância para os outros estúdios, que eles ocupam só em fazer games bons. E aí agora a gente, né? A gente sempre falou que a gente ia ser o primeiro a tacar pau na CD Projekt Red. Se eles tivessem cagada, olha só, chegamos no fatídico dia, né, galera? Porque Cyberpunk 2077 terá microtransações em seu novo modo multiplayer. Então o que aconteceu foi que recentemente ocorreu uma teleconferência financeira da CD Projekt Red, a responsável por Cyberpunk 2077. E, cara, o CEO Adam Kinski estava falando sobre o multiplayer do Cyberpunk 2077, que está em um estágio inicial. E, meu Deus, galera, o que ele falou é realmente muito, muito preocupante. A gente vai deixar na descrição o link do próprio áudio, você pode ver. A conversa começa nesse tempo aqui, 27 minutos e 43 segundos. A gente vai deixar rolando aqui para vocês e depois eu vou traduzir o que ele falou. E aí, as far as a monetização do multiplayer for Cyberpunk 2077 é concerned, nós acredito que agora é definitivamente muito tarde para compartilhar mais detalhes sobre isso ou para dar guidance. O projeto está em um relativamente early stage. Nós continuamos experimentando, que é o nosso primeiro multiplayer game, e nós checkamos diferentes opções e possibilidades. E é definitivamente não o tempo para você apontar em uma certa direção específica sobre isso. Sim, mas você pode esperar que nós não mudaremos a nossa política geral para lidar com os gamers. Então, espere uma monetização inteligente e sempre valor para o dinheiro. E traduzido, galera, o que a gerência, o que a administração da CD Projekt Red disse foi Acreditamos que agora é definitivamente muito cedo para compartilhar qualquer detalhe sobre isso ou dar orientações, porque o projeto ainda está em um estágio relativamente inicial. Continuaremos experimentando. É o nosso primeiro jogo multiplayer. Mas, verificamos diferentes opções e possibilidades de monetização. E definitivamente não é a hora de apontar uma direção específica sobre isso. Mas, você pode esperar que não iremos alterar a nossa política geral em relação a acordos com o público gamer. Espere uma monetização inteligente valorizando o dinheiro dos gamers. Então, galera, o que a galera estava falando aqui, o que os administradores da CD Projekt Red falaram aqui. Eles estão trabalhando no multiplayer do Cyberpunk 2077. Ainda é muito cedo para falar como que o jogo está ficando. Mas, eles estão estudando formas de monetizar o multiplayer. E eles falaram que, cara, eles vão fazer uma monetização inteligente. Mas, o que isso significa para a gente que é consumidor? É, cara, eu tenho vários pensamentos sobre isso. Primeiro, eu acho que a gente deveria falar sobre a questão do jogo em si. Que é o quê? A CD prometeu o quê até agora? Que a gente vai ter um jogo de 60 dólares. Já está em pré-venda. A gente vai ter um single player foda. Eu acho que ninguém tem dúvidas disso. E, aparentemente, não teremos microtransações no modo single player. O single player vai ser o que a gente espera mesmo. E agora, eles estão falando que estão produzindo um multiplayer para o jogo. E está em estágio inicial. Lion, uma pergunta. Você acha que o multiplayer do Cyberpunk estará incluso para quem comprou o single player? Ou você acha que esta questão de monetização deles não pode ser algo para indicar que vai ser um jogo separado? Que vai ser um modo separado? Que vai ser vendido como uma DLC? Porque a gente está falando aqui, da CD falando, ó, nós vamos dar tratamento The Witcher. A gente pensa, pô, os caras vão fazer umas DLC foda de história. Os caras vão fazer conteúdo que vale a pena você pagar um pouco mais por uma DLC. Que faça sentido. Será que o multiplayer vai ser isso? Que você vai pagar como se fosse uma DLC, um preço ali e depois não vai ter monetização no jogo? Ou vai ser de graça para quem comprou o jogo base e vai ter microtransações dentro do jogo? É uma dúvida, né? Então, é que fica subentendido que o multiplayer já vai estar incluso. Exato. Tipo, como a gente viu com o GTA V, como a gente viu com o Red Dead Redemption 2. Então a gente espera que vai lançar o Cyberpunk, que a gente vai jogar o single player, o RPG, como você falou, vai ser incrível. Tenho certeza que vai ser incrível. É tratamento The Witcher. Mas, que quando chegar a hora deles lançarem o modo multiplayer, vai ser de graça e vai ter incluso para quem já comprou o jogo. E aí a monetização seria dentro do jogo com microtransações. Exato. Isso é o esperado. Isso é o que todo mundo já está supondo. Sim. Isso é o mais acreditável. Entretanto, uma coisa que as pessoas também estão comentando é que essa monetização inteligente poderia ser um tratamento mais semelhante ao The Witcher 3. Em que eles lançaram o The Witcher 3, a gente teve o lançamento, e depois de meses e anos, eles trabalharam em novas DLCs para o The Witcher 3. O Blood & Wine, por exemplo, adicionou um mapa novo, com novas quests, novas histórias, um monte de opções totalmente diferentes, que não tem nada a ver com o The Witcher 3 World Hunt padrão. E isso foi uma DLC separada, que custava um dinheiro separadamente. Que, por sinal, não era cara. Acho que era uns 30, 40 reais. Então, assim, estava num preço muito justo por muito conteúdo. Isso é o chamado valor pelo dinheiro. Valorizar o dinheiro, né? Que os gringos gostam de falar valor for money. Então, talvez, existe a possibilidade desse multiplayer do Cyberpunk ser que nem a DLC do The Witcher. Ser uma DLC separada, em que quem comprou Cyberpunk tem Cyberpunk. Mas quem comprou Cyberpunk também pode comprar separadamente a DLC do online. Ou, mais diferente ainda, existe a possibilidade de se lançar o Cyberpunk online. Um novo jogo separado, em que você paga pelo jogo. E quem quiser jogar o modo single player, compra o Cyberpunk 2077. São todas opções. Mas, isso... A mais provável deve ser que está incluso. A mais provável é que está incluso. E aí que fica o medo. Porque a gente pensa... Tá, mas se for incluso e funcionar tipo GTA, como que eles vão monetizar o Cyberpunk? Vai ser só cosmético? Vai ter coisa pay to win? O que isso significa para a gameplay? Porque é preocupante, cara. Um estúdio que a gente gosta tanto, que tem tanta qualidade. Começar a trabalhar com microtransação. Uma coisa que ele nunca fez antes, não é mesmo? E monetização assusta muito as pessoas, né? Especialmente porque as pessoas agora estão pensando... Meu Deus, eles mentiram. Você lembra que há um tempo atrás eles falaram que não. Cyberpunk não vai ter microtransação, não vai ter monetização. Você vai pagar e você vai receber um jogo ali, feitinho. Certo? E a galera está falando... Meu Deus, eles mentiram para a gente. Prometeram uma coisa e agora já quebraram a promessa. Mas vale lembrar, galera, que quando eles falaram que Cyberpunk não vai ter monetização... Eles falaram do single player. Tanto é que a vez em que eles falaram sobre monetização, eles falaram que... O quê? Cobrar monetização em um jogo single player RPG? Você está maluco? Foi isso que eles disseram na vez que eles falaram sobre monetização. Esse aspecto multiplayer foi revelado recentemente. Eles nunca tinham falado sobre monetização antes do anúncio do multiplayer. Então a gente pode estar esperando que, de fato, a monetização só vai estar presente no multiplayer, como eles prometeram. E, de novo, eles não prometeram que não ia ter monetização em nada, apenas no single player. Então, tecnicamente, eles não mentiram. Mas o novo conteúdo que eles estão adicionando, aí, no caso, seria uma outra política que é a que eles querem fazer com monetização no online, não é mesmo? É, eles falaram, né? Vamos deixar a microtransação, a ganância para os outros estúdios. Eles até, tipo, zoam os outros estúdios que fazem esse tipo de prática com o consumidor. E, sinceramente, pela fala dele aqui, parece que ele está dizendo, ó, confiem na gente que a microtransação vai ser, tipo, ok. Vai ser aceitável. Só que, assim, como que a gente vai confiar 100% com vários exemplos de várias empresas fazendo cagada? Quem esperaria que a Bethesda ia virar uma das piores empresas atualmente no mundo dos games? Você esperaria isso da Bethesda? Eu nunca esperaria. E agora, a CD, que a gente defende aqui com uvas e dentes. A gente já fez um vídeo falando que a CD deu um tapa na cara da indústria gamer. Falando sobre microtransação, dizendo que não vai monetizar, que não sei o quê. E agora eles vão monetizar? É meio esquisito. E aí a gente pega aí, quais são as possibilidades que teria com essas microtransações? Poderia ser um GTA da vida? Porque o modelo cyberpunk do jogo tem tudo a ver com fazer um multiplayer foda, tipo um GTA da Rockstar, né? E aí os caras vão começar a vender dinheiro no jogo? Porque isso, pra mim, é pay to win. A gente até tava debatendo aqui antes, eu e o Lion. E na minha opinião, você vender dinheiro num jogo e você poder comprar coisas antes das pessoas e ter ali uma interação entre pessoas de matança e etc., isso acaba sendo um pay to win porque você tá burlando o sistema. Você tá comprando dinheiro pra conseguir antes as coisas, entendeu? Mesmo que a pessoa também consiga pegar, aí entra no quesito de Battlefront. A pessoa pode comprar o personagem, mas você também pode jogar e jogar 80 horas pra conseguir ele. O que acaba sendo também pay to win, entendeu? Lootbox, sinceramente, eu acho que não vai acontecer lá, na boa. É impossível os caras ter a cara de pau de colocar lootbox. Acho que isso não aconteceria. A melhor hipótese, a melhor visão que eu tenho que pode acontecer aqui deles quererem monetizar alguma coisa é com a questão de cosméticos. Porque Cyberpunk é um mundo incrível. Os personagens, tu olha pra aparência deles, tem como fazer uma customização brutal ali nesse jogo. Em questão de multiplayer. Então eles podem fazer milhões de skins, milhões de cosméticos e vender isso no jogo. Eu não concordo totalmente com isso. Por quê? Porque se você já pagou por um jogo, 60 dólares, e for incluso o multiplayer, eu acho que eles não tinham que cobrar mais nada. Mas, se cobrar, tem que ser um preço extremamente baixo e justo. Porque ele falou que vai ser justo pro bolso. Então, se for cosmético, uma skin não pode custar 80 reais como é no Apex Legends. Não pode custar, tipo, 50 reais como era no Anthem. Tem que ser um preço, tipo, sei lá, 5 conto, 10 conto, no máximo, estourando, velho. Até no League of Legends, quanto que é uma skin lá no League of Legends? 20 pilar? E é free to play? Sim. É nesse valor mesmo. É um jogo gratuito, então ainda dá pra gente engolir. Não é um jogo pago de 200 reais, não é mesmo? Então, se eles querem monetizar, eles vão ter que fazer alguma coisa e provar pra gente que isso é justo. No momento, eu tô em cima do muro. Eu tô, tipo assim, caramba, eu gosto muito de vocês. Eu tô extremamente triste com essa declaração. Mas eu não vou tacar pau em vocês enquanto eu não souber como vai ser esse sistema. Porque eu ainda tô dando pra eles a chance de me mostrar uma coisa justa. Porque eu não consigo ver, velho. Eu não consigo, sinceramente. Quando o cara fala, vou monetizar o jogo que já é pago, automaticamente, mesmo que for skin, etc. Eu já acho que vai ter alguma coisa no meio, alguma treta, velho. Então, eu vou esperar pra ver. Eu não vou meter pau ainda, mas saiba que a gente tá bem triste com isso. É o benefício da dúvida, né? A gente não sabe como é ainda, então a gente não consegue esperar tanta coisa negativa. Por quê? Uma coisa é esperar da EA. A EA a gente já espera merda. A gente já espera merda da Activision. Agora, da CD Project Red, a gente não espera a porcaria deles. Com a EA a gente fica puto. Com a CD eu tô triste, velho. Eu tô tipo... Então, mas é aquela coisa. Eu também não me sinto mal, porque pensa o seguinte. Eles estão te vendendo um jogo de 60 dólares, 200 reais. Um jogo single player, RPG, de mais de 60 horas, mundo aberto, com customização. Você vai tomar um monte de decisão, jogar, rejogar, pegar vários finais diferentes. Certo? Só esse jogo já vale os 200 reais. Sim. E aí os caras vão trabalhar meses e anos pra depois, lá na frente, entregar um modo multiplayer separado que eles fizeram por um certo tempo. Certo? Mas tem que ser justa a monetização. Isso. Eu consigo entender eles quererem me cobrar por isso. Eles quererem monetizar isso. Então, acho que eles têm direito de fazer isso. Por quê? Não é tipo, cara, já fiz um monte de coisa, mas vou cobrar isso separadamente. Não. Os caras estão cobrando 60 dólares pelo single player e aí o multiplayer vai ser algo a mais. E outra, eles provavelmente vão querer manter isso com atualizações, eventos, conteúdos novos. Então, provavelmente, o multiplayer do Cyberpunk vai estar bem feito e eu acho justo eles quererem monetizar. A questão é, como monetizar? Eis a questão. O problema do GTA é como você monetiza isso? Eu acho que um grande exemplo que eu tenho pra dar é o Dead by Daylight. Eu jogo Dead by Daylight quase todo dia até hoje e eu compro muita monetização no Dead by Daylight. Eu gasto muita grana com o Dead by Daylight. É um jogo pago. Aí você vira e fala, porra, Lion, seu hipócrita. Você sempre critica, você sempre fala mal. Agora você tá gastando dinheiro com o joguinho. Só que, veja bem, Dead by Daylight é um jogo que eu gastei 30 reais pra poder jogar. Ele é um jogo super simples e todas as skins do jogo, basicamente, são baratas. Você gasta 10 reais pra comprar uma skin. E você pode pegar essa skin jogando. Você joga, tipo, algumas horas e você vai lá e compra. Sendo que as únicas coisas que são realmente liberadas apenas com microtransação são personagens de filmes e séries que eles pagaram pelos direitos autorais. Então, o Dead by Daylight, ele faz apenas cosmético. Você consegue pegar só por jogar. E você vê que os preços são decentes. Não muda nada na gameplay. Não afeta nada. Então, eu consigo sentir que é justo aquela monetização. Eles criaram um conteúdo extra, um conteúdo novo. Estão cobrando justamente por esse conteúdo. E não tão metendo uma porra de uma loot box que eu não sei o que eu vou ganhar. Eu estou pagando por uma coisa que eu sei que eu vou ganhar. E é um preço barato, né? E é um valor justo. Exato. Vamos pegar o Apex. A gente está extremamente viciado nos últimos meses em Apex Legends. Certo? Eu achei super justo pagar o passe de batalha do Apex. A gente pagou, né? É justo. O preço ali, 39 reais por um passe. 10 dólares, né? Ok. Você vai ter ali a recompra do passe depois quando você terminar, né? E se você for na loja e querer comprar uma skin, você tem que desembolsar 80 reais. 80 reais. Eu sempre falo pro Lion, Lion, mano, o Apex lança cada skin foda da hora que eu queria muito comprar. Mas se cada skin fosse 15, 10 reais, eu compraria, velho. Só que não 80, gente. Entendeu? Então, tipo, é a forma que você monetiza. Na minha opinião, se o jogo não é pay to win, é apenas cosmético, e o preço da skin é justo, eu não vejo problema, velho. Porque você tá pagando pelo que você vai receber, você não tá tendo uma mecânica surpresa, você não tá tendo um cassino, e o preço é barato. O que não pode é os caras querem vender 100 conto uma skin. Mano, pega aí Free Fire, pega aí Enter. Mano, o preço tava absurdo. Tava 80 conto uma skin no Enter. Os caras mudaram, depois baixaram um pouco o preço, porque vira o hate que levou, entendeu? Então, assim, essa é a questão, velho. Tem que saber como monetizar, velho. Porque, como você disse, é justo eles cobrarem um conteúdo que eles vão estar fazendo extra, né? Porque, tipo assim, o GTA, o GTA tem monetização? Tem. Sim. Eles continuam criando conteúdo pro GTA online? Sim. Sim, eles não tão ganhando dinheiro com aquilo, porque o jogo é basicamente grátis, porque você tem que comprar o single player e você ganha o online, certo? Sim. Mas a forma que o GTA monetizou é extremamente escrota, tá ligado? Os caras cobram caro pelo dinheiro e é pay to win, basicamente. Então, se souber fazer direito, não tem problema. Só que, neste momento, a gente fica chateado, porque eles falaram que não ia ter, entendeu? Então, a gente fica aí em cima do muro agora e esperar mais informações, porque quando eles lançarem mesmo, a gente vai poder analisar e dizer, ó, isso é justo ou isso não é justo, né? Eu preferia que eles lançassem DLCs e pagar só por DLC, nada de microtransações em si, pagar por conteúdos mesmo grandes, mas vamos ver, né? Agora é esperar. A gente ainda tá num momento que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só sabe que eles vão monetizar o multiplayer de Cyberpunk e a gente cruza os dedos pra CD Projekt Red manter esse padrão de qualidade e respeito com os consumidores, de valorizar o nosso dinheiro, fazer uma coisa justa e que não cague a gameplay, né? Eu espero e eu acho que eles vão fazer isso decentemente, eu não acho que eles vão botar nada que mude a gameplay, eu acho que vai ser tudo por um valor justo, porque eles são humanos, eles não são um bando de corporativos da EA ou da Activision que só estão pensando em finanças. Eles realmente se importam em fazer jogos bons, a gente já viu isso várias e várias vezes. Então vamos ver como que vai sair a primeira vez deles fazendo um multiplayer grande de verdade, a primeira vez deles fazendo um mega jogo AAA multiplayer e vamos ver como é que eles vão monetizar isso tudo. Eu espero que realmente seja uma boa coisa e que seja justo. Agora a questão é, como que vocês acham que isso vai funcionar? O que que vocês esperam da monetização de Cyberpunk 2077 multiplayer? Você tem alguma ideia? Você tá preocupado? Você tá triste? Você tá ainda hypado? O que que você tem a dizer sobre isso? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade e clicar no sininho de notificações, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!